Poco X3 NFC Free Fighter Chegou pra mim hoje Foi cerca de 10 dias úteis mais ou menos que eu comprei no AliExpress Chegou pra mim E eu estou ansioso pra abrir isso aqui, na verdade eu já abri né Só que eu não tirei ainda, ele veio lacrado Eu vou mostrar aqui pra vocês, como eu não tenho nenhum Apoiador, suporte, tripé, essas coisas pra câmera Eu vou ter que tirar aqui o vídeo, parar o vídeo pra poder abrir aqui porque eu só estou usando uma mão Tá aí o vídeo de unboxing do Poco X3 NFC Ele veio nesse compartimento aqui de plástico bolha, muito bom Cara, eu achei legal a rapidez né Muito bacana gente, ele veio lacradinho Bem legal, quando eu comprei o meu Redmi Note 7 na outra vez Ele não veio lacrado, ele veio a versão chinesa Aqui está as informações dele Poco X3 NFC Shell do Grey 6GB de RAM, 64GB de ROM Com esse pequeno amassado aqui, mas tudo bem Essa é a melhor parte Que a gente vê se a gente recebeu um tijolo, uma pedra ou um celular mesmo Nossa, está difícil isso aqui Muito bonito Acho legal esse detalhe né Amarelo Parece que aqui dentro está a capinha, porque ele vem com uma capinha Vou até abrir aqui rapidinho Como eu falei, ali dentro vem a capinha Né, essa aqui e os manuais Aí uma capinha bem simples de TPU, que vai amarelar em uma semana Mas está aí Espero que ela proteja a câmera, porque a do Redmi Note 7 não conseguia proteger Era muito fina, mas pelo menos não amarelava do Redmi Note 7 E aqui está o celular, né Snapdragon 732 120Hz o display 64 megapixels A câmera 5.160 mAh Um aparelho premium, sabe Um aparelho muito bem Com um ótimo acabamento Muita gente falou muito bem de celular Meu irmão comprou ele Aqui no Brasil Por uns 2 mil reais mais ou menos Mas eu decidi comprar no AliExpress Que eu já tinha o costume de comprar E saiu pra mim por 1.225 Qualquer coisa eu coloco No link Eu coloco o link do anúncio Nos comentários Ou na descrição do vídeo Eu vou ligar ele, tá Eu achei o botão de power dele muito fraquinho Muito frágil Eu nem vi o restante que tinha na caixa Se bem que não tem muito que ver, né Esse carregador aqui De... Sei lá quantos watts de potência Isso aqui Que é single Por 3 Acho que der uns 15 15 watts Por aí e tal É um carregador turbo Carrega mais rápido Acho que pra algumas pessoas Já não é mais novidade Pra mim é Muito legal Ele veio com a MIUI 12 Vou escolher o idioma Já escolheu aqui Português Brasil Escolha a sua região Brasil Contrato Usuário Lá 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 Muito Procurando um cartão sim Ai mano Vamos deixar isso pra depois Vamos colocar aqui no Wi-Fi Rapidinho Agora tava ali Verificando atualizações Uma coisa que eu já não gostei de cara E que eu não sei se vocês vão conseguir ver É que ao redor da câmera aqui Ele... Parece que tá com... Meio escuro Sabe E agora que eu percebi Eu acho que ele já veio com uma película Ele já coloca uma película nele Que interessante Mas não parece uma película muito resistente não Mas achei interessante isso Ih, tá difícil de focar aqui hein Copiar apps de dados Vamos fazer isso depois Primeira vez Primeira vez é assim mesmo Demora pra... Pular Pular Ok Pular, né Nossa Gente Me deixa Tá Eu escolho Esse tema Limites Limitless Lá Como é que é? Clássico Acho que eu vou escolher o clássico Não Acho que eu vou escolher esse mesmo Bem que você pode vir aqui Você já pode ir testando, né Qual fica melhor Ah, não importa A gente troca depois Possivelmente todo mundo vai escolher o clássico Todo mundo escolheria o clássico Configuração concluída Carregando o lápis Nossa, que demora Quase 10 minutos aqui Pra poder configurar as coisas Ele já veio com 40 E... Que droga Não tá focando 48% de bateria Eu vou tirar umas fotos com ele também Pra testar a câmera direitinho Realmente, né É muito... É tudo no mesmo tempo, né Agora que eu tô usando o celular e tal Faz tempo que eu não uso um Xiaomi Tem que ser tudo na calmaria É... Pelo jeito vai demorar pra caramba aqui Pois é Aqui está o celular Primeira coisa que eu vi foi a câmera, né Cara, aí tem muitas funções aqui, ó Macro É... Objeto de movimento Aí aqui você... Você coloca É... O quadro do vídeo 60fps O 4K Endireitar também, ó Quando... Quando algo está... Eu não entendo muito isso aqui não Esse negócio aqui Mostrar a linha de referência Eu acho que o legal é o macro também Aqui na foto tem o... A inteligência artificial HDR Tem isso aqui que eu não lembro muito bem pra que serve O modo PRO Que tem aqui, ó O 64 megapixels Os filtros Que eu gosto de colocar no filtro vívido Pelo que eu percebi aqui A câmera é bem boazinha Ela foca bem legal Muito legal o celular Eu só reparei que eu estava um pouco quente aqui Eu não sei se é o celular ou é o ambiente que está quente Porque realmente está muito quente Nesse carai de cidade Essas são as fotos que eu tirei Nossa, realmente muito legal a qualidade da foto Dá pra ver tudo aqui Você consegue ampliar bastante Eu só não entendo Eu tenho um problema com o Xiaomi Que quando você deita o celular assim, ó A foto ela vira Você não consegue mexer Ela não fica em pé desse jeito Olha que legal, cara Eu tiro do quadro aqui Que tem aqui em casa Olha só que bacana A textura que ele pega Esse não é nem um modo 64 megapixels Depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo Mas, é... Mas... Só de tirar foto Muito mais... Mais específico somente pra fotografias Com o celular Também vou ver se eu faço um outro vídeo Pra testar a câmera Olha que legal, gente Eu estou usando um celular Eu estou filmando pelo iPhone 6S Plus E... E esse iPhone Ele está filmando o celular O Poco X3 NFC Filmando a... A roupa da cama E olha como ele parece até uma lupa A câmera dele, ó Consegue pegar cada... Cada fiozinho do pano da cama Todos os detalhes O meu... O iPhone também ele consegue Só que eu acho que o Poco X3 Ele consegue com mais... É... Por exemplo Com o iPhone fica um pouco mais embaçado Agora o Poco X3 Ele consegue fazer isso Com mais clareza Com mais luz Dá pra... Ó... Parece que está mais iluminado Você consegue pegar mais... Melhor os detalhes Realmente impressionante Muito, muito legal O celular muito bonito Né... É... Eu fiquei muito animado com o celular Vou ver se eu faço um vídeo depois É... Testando jogos nele também E é isso Era pra ser apenas uma... Unboxing rápido Simples Mostrando o celular pra vocês Primeiras impressões que eu tive Achei o celular um pouco pesado O acabamento dele é muito bonito Nem mostrei atrás Que ele tem essa câmera grande aqui Muito legal E é isso Talvez eu volte depois Trazendo um outro vídeo Mostrando É desempenho em jogos Câmera E filmagem E usar essa câmera também De 64 megapixels Né... Ele é bem rápido Nos seus comandos Muito bom E a tela é bem nítida E ele já vem com uma película Aqui ó Eu nem tinha percebido Mas parece que tem uma película assim Já vem nele É isso galera Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau